E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar cinco curiosidades sobre mim. A primeira curiosidade é que eu sou um pai de família, zelo muito pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas. Sou um pai dedicado, tenho muitos alunos. O interessante dessa curiosidade de ter muitos alunos na área da optometria é que os meus alunos que terminam as pós-graduações, os cursos comigo, se tornam amigos meus, e isso, para mim, é uma coisa muito importante, não é comum, e eles se mantêm em contato comigo. Uma outra curiosidade também é que eu gosto de tirar fotos. Eu sou um fã de tirar fotos, eu tenho uma câmera profissional, às vezes eu ponho minha mochilinha nas costas com a minha câmera profissional, eu vou para o parque, eu tiro foto, eu adoro tirar fotos. Mas uma curiosidade sobre mim é que eu sou um praticante de esporte, né? Eu amo praticar esporte, eu sou fã da musculação, gosto de fazer exercício, e sou um atleta de jiu-jitsu. Treino jiu-jitsu desde 1994, sou de uma equipe muito conhecida aqui de São Paulo, e eu tenho um carinho muito grande nesse esporte. Se você se identificou com uma dessas cinco curiosidades minhas, deixe aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.